O que é que ele acha? Normalmente é a chanceta, porque se eu olhar ela na equilégra, a gente vai dar a sua vida. Mais uma vez que ele fez essa. O que é que ele acha? Transmissão ao vivo, você pode ser. Chaz bom. Olha o Max. Chaz bom. Tá acessando o povo na minha cadeira É que eu estou no clube de carro Obrigado. 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 Obrigado.